A FUNORTE acredita em você. Inscreva-se já para o PTG, Programa de Trabalho Garantido FUNORTE. Um programa inédito que coloca você no mercado de trabalho assim que faz a matrícula na faculdade. Inicialmente, o programa compreende os cursos da área da saúde, enfermagem, fisioterapia, farmácia e psicologia. Você se matricula, começa a estudar e inicia um programa de trabalho social em empresas, entidades e órgãos públicos, com uma ajuda de custo de pelo menos R$ 300,00 por mês. Confira o regulamento do PTG no site da FUNORTE ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 38998137762. Eles estão preparados para te atender e tirar todas as dúvidas. No momento, são 200 vagas de PTG para você que quer ingressar no mercado de trabalho e tem fome de conhecimento. Programa de Trabalho Garantido FUNORTE. Você no mercado de trabalho já!